Quero começar a vender. Poderei me ajudar? Essa é a pergunta do Dorival. E na sequência tem uma outra pergunta do Gerson. Existe algum passo a passo para alcançar as primeiras vendas de infoprodutos? E ainda o Gerson complementa. Eu gostaria de agradecer porque com um pequeno investimento de R$44,00, investimento no livro Negócios Digitais, estou recebendo conteúdo com mais alto grau de relevância. Gerson, primeiro de tudo, gratidão pelo seu feedback, gratidão pela sua pergunta, gratidão a pergunta também do Dorival. E seja você muito bem-vindo a essa top sacada dos negócios digitais. Perceba que a pergunta tanto do Dorival quanto do Gerson é para fazer as primeiras vendas. E faz muito bem perguntar isso. É uma pergunta muito recorrente que eu recebo. Por isso, hoje vou trazer nesse vídeo o conteúdo que já trouxe em vídeo passado, inclusive, que é sobre fazer a primeira e mais importante venda de todas. Não sei o que acontece. Quando a gente consegue realizar essa primeira venda, parece que um novo mundo se abre na nossa frente. Um mundo de novas possibilidades. Um mundo que muitas vezes nós duvidamos até o momento que essa primeira venda acontece. Bom, vou trazer para você um método que o meu amigo Vitor Damasio, que é coautor aqui do livro Negócios Digitais, costuma passar em algumas palestras. Olha só, é um método para que você realize a sua primeira venda em menos de 24 horas. Pode anotar aí no seu relógio agora, 24 horas a partir de agora é o tempo que você tem para realizar a sua primeira venda. Isso mesmo. Agora, entre eu falar isso e você executar, existe um grande espaço. Se você que está me ouvindo agora levar a sério o que eu vou dizer agora para você, em menos de 24 horas você vai ter feito a sua primeira venda online. Agora, se você só me ouvir e não entrar em ação, nada vai acontecer, ok? Muito bem. Qual que é o método para você fazer isso? Você entra agora, vamos lá. Passo número 1. Caso você não tenha ainda uma conta no site Hotmart, você entra lá agora e faz o cadastro nesse site, hotmart.com.br. Eu deixo o link aqui na descrição junto a esse vídeo, tá bom? Hotmart. Primeiro faz o cadastro. Primeiro passo, você vai fazer isso. Segundo passo, dentro do sistema do Hotmart, você vai navegar ali e na coluna da esquerda, esquerda para você aqui, na coluna da esquerda, você vai ter lá o item mercado. Clica lá em mercado e nisso vai abrir a tela dos produtos mais quentes ali do Hotmart, o que neste momento está vendendo mais, ok? Bom, clicou ali, então você foi até a aba mercado, clicou ali. Esse segundo passo é você entrar nessa aba mercado e selecionar um produto que você queira vender. Você vai ver produtos de diversas categorias ali, você vai navegando, vai carregando mais produtos, entre os mais quentes, que são as coisas que hoje, neste exato momento, estão entre aqueles mais vendidos, aqueles que as pessoas estão mais comprando. Mas também ali nessa tela tem um filtro. Nesse filtro você tem lá, para selecionar segmento. E no segmento, você vê lá, vai rodando para baixo, vai ver diversos segmentos. Você pode ir navegando ali, conhecendo os produtos que estão no Hotmart. E ali você descobrir um que você se interessa em divulgar, tá? Então faz essa pesquisa aí, esse é o segundo passo. Primeiro passo é você cadastrar no Hotmart. Segundo passo é você selecionar um produto, ok? Terceiro passo, selecionando o produto, você vai clicando, vai vendo o que se trata, você tem acesso à página de venda de cada produto, tá ali. Terceiro item é você se afiliar a esse produto. Esse é o terceiro passo seu, se afilia a esse produto. Algumas você vai precisar esperar a autorização do produtor. Outros já está a afilição aberta, então você já pode apertar o botão ali e já colher o seu link de afiliado. Então, passo 1, entrar no Hotmart e se cadastrar lá. Passo 2, ir no mercado e escolher o produto. Passo 3, se afiliar a esse produto que você quis divulgar, ok? Então, para efeitos desse exercício didático de 24 horas, procure selecionar um produto que esteja com a afiliação aberta, que você não precisa esperar o produtor aprovar você. Então, pega lá o produto que de imediato você consegue se afiliar, ok? A partir disso, quarto passo, você vai navegar nesse produto e vai pegar o seu link de afiliado. Então, para você se habituar ali no Hotmart, você vai encontrar qual é o seu hot link. O link de afiliado é aquele que vai marcar você como a pessoa que promoveu aquele produto, ok? A partir daí, você vai para o... Então, já tem o link de afiliado, vai para o quinto item. Esse que é o intuito e você vai arrumar o comprador, de qualquer forma que você queira. Você pode pegar o seu telefone e sair ligando, você pode conversar um a um, você pode usar o WhatsApp, você pode usar o Facebook, de qualquer forma, produto de qualquer valor que você escolheu ali e vai arrumar um comprador para ele. Vai promover esse produto para essa pessoa e aí, quando a pessoa falou, legal, eu vou comprar isso, você vai lá e fala, então tá bom, para comprar, então tá aqui o link, você tem que clicar neste link e aí, conhecer o produto em detalhes e efetuar a sua compra, ok? Ao fazer isso, a pessoa efetuando a sua compra, com o seu link de afiliado, automaticamente o sistema do Hotmart vai identificar isso e vai atribuir uma comissão para você que você vai poder sacar daqui 30 dias, ok? E é isso. E é apenas isso. Assim, você vai fazer a sua primeira venda. Veja, não precisa construir site, não precisa construir blog, não precisa construir lista, não precisa construir nada. São elementos que a gente faz nos negócios digitais. Desta forma, você vai fazer a sua primeira venda. Você não vai viver dessa primeira venda. Não necessariamente ela vai fazer lucro, nada disso. Pode trazer uma comissão ali que nem, talvez, nem compense o seu esforço. Mas saiba que ao fazer esse processo e fazer essa primeira venda, você já aprendeu bastante coisa nesses cinco passos que eu passei para você aqui agora e certamente, acredite ou não, vai ter desbloqueado um negócio muito grande dentro de você, certo? Vai desbloquear a capacidade de fazer venda online. A partir disso, você vai se aperfeiçoar a partir desse passo. Mas olha só, então, você nem começou. Em 24 horas, eu estou te dando o desafio para que você faça a sua primeira venda seguindo isso que eu falei para você. Recatulando, cadastrar no Hotmart, escolher o produto, se afiliar ao produto, pegar o link de afiliado e arrumar um comprador, seja online ou offline, você vai atrás de alguém que precisa daquele produto. Então, portanto, escolha um produto bacana para você promover para as pessoas. A partir do momento que a pessoa comprar, você vai, então, ter a primeira comissão atribuída, a sua primeira venda realizada e, com isso, o mundo dos negócios digitais vai se abrir para você, você vai estar já na próxima fase desse mundo, uma fase bem mais evoluída. Legal? Então, o desafio está lançado começando a partir de agora. Legal? Então, 24 horas para isso. Essa, então, foi a top sacada dos negócios digitais de hoje. Vai lá e faça. Agora é com você. Um grande abraço.